Pessoal começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aqui no ferão de carro Isso aqui é uma Trio Braze 2013 a diesel, esse carro está só sujo, mas eu conheço de veículo Eu estou vendo aqui o veículo bem detalhadamente para vocês, ela é muito conservada viu pessoal Rapaz viajou com ela, ela está suja, mas eu estou vendo o carro aqui e falo para vocês O carro é muito bom, o carro é bem inteiro, o motor dela é a diesel 2.8, está aqui em Brasília para vender Trio Braze XLTZ, a mais completa que tem, ela é 7 lugares ou não? 7 lugares, 7 lugares A cor dela, vocês não estão, está dando para ver por causa da sujeira aqui, ela está bem suja É marrom metálico pessoal, a cor dela é marrom metálico, olha aqui, olha aqui como está suja Ele falou, não Alexandre, não faz vídeo com ela suja não, eu falei, vamos fazer que depois nós lava A hora que nós arrumar o comprador, nós vai fazer outro vídeo, lava, antes da pessoa vir para cá Talvez a pessoa de fora, né, para não perder a viagem, aqui você não perde a viagem Eu estou vendo o carro aqui, o carro é novo, novo, ela é 2012, 2013 LTZ, 7 lugares, está bem inteira, só está suja, isso aqui é fácil Olha, aqui já dá para ver a cor dela, marrom metálico, mas todo selado, é um carro bem inteiro Super conservado, olha os bancos do carro aí, tudo banco de couro, automática, 2.8, a diesel, multimídia, piloto automático Olha aí, olha, zerado pessoal Boa de painéis, já já eu falo o preço, fica no vídeo aí Airbag duplo É só lavar Viajou com ela, chegou aqui no feirão de carros aí Conhecido meu aqui, já vendi carro para ele Aí ele falou, Alexandre, não quero filmar agora Falei, não, vamos filmar para isso, já apoiar no canal aí Olha os bancos dela estão aqui Os outros bancos aqui de trás, entendeu? Ele é particular Só que eu já vendi uma Hilux para ele uma vez Conhece o nosso trabalho Aí peguei essa caminhonete para vender aí, ó Entendeu? O preço dela é muito bom, 118 mil reais Ela vale 125, ele está fazendo 118 Então, é uma grande oportunidade que você não pode perder Esse carro nunca foi batido, é um carro todo original O banco dela está aqui, que ela é em 7 lugares Meu Estava viajando com ela, chegou agora de viagem Não deu tempo de lavar Mas depois, se você quiser comprar mesmo A gente vai fazer, vamos lavar ela direitinho Entendeu? Eu estou vendo aqui, o carro não tem nenhum arranhado Não tem nenhum detalhe O carro está em perfeito estado de conservação O botão está sujo também? Depois você tem que mandar dar uma lavada nela Bem direitinho para mim Eu estou filmando aqui ainda Aqui, abre o capô dela aí Depois você manda dar um trato direito Aí nós vamos fazer Nós vamos fazer outro vídeo dela Para mostrar para o pessoal aqui Abre aqui para mim O motor está limpo? Pois é Aí ele vai lavar ela depois, pessoal Mas eu estou vendo o carro aqui E falo para vocês O carro é zerado Não tem arranhado, nada O carro está bem inteiro Está bem conservado mesmo Essa aqui é a LTZ É a mais completa que tem Motor Rapaz, esse motor é bom demais, né? Motor 2.8 Ele está sujo também Tem que mandar lavar geral Entendeu? 2.8 a diesel Turbo, intercool E 180 cavalos de potência Ela tem, né? Não, já deu para ver aqui O carro é zero Não tem problema não É só lavar Não tem o que fazer esse carro aqui É zerado mesmo Está tampa aí o negócio aí Olha os pneus dela aqui, pessoal Está 80% bom Entendeu? Está Os pneus dela aqui da frente Está 80% Deixa eu ver o de trás Aqui também está 80% bom O step dela é novo Roda, liga leve Freia disco nas quatro rodas 118 mil reais Não faz menos Porque esse carro vale 125 E ele falou para mim Alexandre, eu quero 118 mil nela Entendeu? Então quem quiser comprar Entre em contato comigo Eu sou corretor de veículos E vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Beleza? E a comissão é o seguinte Você me dá um pouco Ele me dá um pouco Entendeu? E não é isso Acerta a comissão E meu preço é baratinho Minha comissão é barato Ele quer 118 mil nela Beleza, pessoal? Entre em contato comigo Meu telefone vai estar aí na descrição Sou Alexandre dos Carros Sou corretor e vendo o carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Deixa eu ver se ela é Banco elétrico aqui também É, é Banco elétrico aí, pessoal O banco dela é elétrico Ela está com quantos mil rodadas? Você falou? 214 Está com 214 mil quilômetros rodadas Um carro 2012, 2013 Rodou pouco Espera que eu vou pegar seu telefone aqui Para me anotar no meu caderno aqui Que eu tenho no celular Mas eu gosto de anotar no telefone aqui também No celular Falou? Deixa o like, galera Se inscreva no canal Até a próxima